Vamos ao último item da pauta, é o de número 2, processo 48.500.000.269.2017.38. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, SERP, a vigorar a partir de 15 de abril de 2017. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Senhores diretores, antes de iniciar esse item, eu gostaria de fazer uma retificação no dispositivo do item 6. O item 6 foi a proposta da abertura da audiência pública, com vista a colher subsídios. No dispositivo, inicialmente, nós tínhamos informado de que a reunião presencial iria ser no dia 4 de maio, seria no dia 3 de maio. Então, nós estamos retificando o dispositivo com relação à data da audiência pública. Reivi, só reforçando, então, é do DEMEI, não é? Do DEMEI. Quer dizer, a concessionária DEMEI, a audiência pública, ao invés do dia 4, será no dia 3 de abril. Desculpa, de maio. De maio. O item 2 é o reajuste tarifário. O diretor Tiago fez a segunda revisão tarifária, portanto, A CRRRP, ciliada na cidade de São José do Rio Preto, atende atualmente cerca de 7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de aproximadamente 20 milhões de reais. Em 30 de junho de 2008, foi firmado o contrato de permissão 3 de 2008, entre a União e a CRRRP, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica NEO. Esse contrato tem por objeto a regulação da exploração pela permissionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. O contrato de permissão prevê a processidade anual de reajuste de tarifas de energia elétrica da permissionária, mediante a aplicação de fórmula específica. A resolução normativa 704, de 23 de março de 2016, aprovou o submódulo 8.4 e a revisão de submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e diminuto do termo aditivo ao contrato de permissão. E, pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definirem a parcela B, segundo a metodologia do PRORET 8.4, ou continuar com tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A CRP optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela NEO, segundo a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET. A resolução homologatória de 2068, de 26 de abril de 2016, prorrogou as tarifas da concessionária até seu processamento em definitivo. A nota técnica 084 da SGT, elaborada em 6 de abril de 2017, consolidou o resultado do reajuste tarifário de 2017 da CRRP. A Procuradoria, junto a ANEL, reconheceu o minuto de resolução e a chancelou. Em 11 de abril de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico administrado por esta agência. Identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da CRRP, conforme estabelecido na resolução normativa 558 de 2013. É o relatório da Procuradoria. O reajuste tarifário anual da RTA, da Cooperativa de Electrificação Rural da Região de São José do Rio Preto, conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 45,71%, sendo 25,56% referente aos consumidores em alta tensão e 61,44% aos consumidores em baixa tensão. Os fatores que levaram a esse reajuste, o efeito médio de 45,71% decorre de reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação nos 12 meses subsequentes da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste em processamento. A atualização dos custos das parcelas A e B contribuiu para um efeito médio de 20,95%, sendo que 18,81% referente à variação dos custos da parcela A e 2,14% da variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para a compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 10,85% para o reajuste. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo de 2015, efeito econômico de 2016 e financeiro de 2016, representaram 36,61%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 45,71% representa a conjugação dos três movimentos tarifários. No gráfico 1, apresento o exito de custos que conduziram ao efeito médio. Inicialmente, nós temos os encargos setoriais, que representam uma variação negativa de 2,25%, transporte 9,82% positivo, custo de aquisição de energia 11,24% positivo, distribuição 2,14% positivo, componentes financeiros menos 10,85% e o efeito da retirada dos financeiros de 35,61%. Portanto, isso levaria a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor, de uma variação de 45,71%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram esse efeito médio. Então, nós temos um encargo setoriais, uma variação negativa de 19,96% e teve um impacto de menos 2,25% no processo tarifário. A taxa de fiscalização, uma variação positiva de 19,46%, também com impacto baixo de 0,04%. A CDE, de menos 25,58%, com impacto de 2,11%. Proinfa, menos 8,4%. Energia comprada, teve uma variação de 36,79%, impactou no reajuste de 11,24%. Transporte, teve uma variação de 135,85%. Isso representou uma variação no reajuste de 9,82%. O sistema de atribuição também, uma variação de 135,85%, deu 9,82%. O total da parcela A, 38,37%, que representou uma variação no reajuste de 18,21%. E o total da parcela B, com 4,20%, teve um impacto de 2,14%. Portanto, o IRT econômico ficou em 20,95%. Quando nós consideramos os efeitos da componente financeira, é de 10,10%, do efeito econômico-financeiro. E com a retirada dos componentes financeiros de 2015 e 2016, e o econômico de 2016, leva a um patamar de 35,61%. Relativamente à parcela A, essa variação do custo destaca os encargos setoriais, com variação de menos 19,96%, em comparação aos valores dos últimos processos tarifários, correspondendo ao efeito de menos 2,25%. Ressalta-se a variação de menos 23,58% da CDE, correspondendo ao aumento médio de 2,1%, por conta da admissão do valor unitário do encargo. O decreto 9.022, de 31 de março de 2017, que revogou o decreto 4.541, de 2002, em seu parágrafo 2º do artigo 8º, traz o comando que, até o início da subvenção da CDE, para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de eletrocação rural, o desconto vigente da tarifa de energia elétrica, aplicado no suprimento às cooperativas de concessionária ou pensionária, será reduzido a partir da revisão tarifária periódica da concessionária ou pensionária, razão de 25%. No cálculo da revisão tarifária de 2016, foi retirado 25% do desconto na compra de energia. No prédio de ajuste, serão retirados mais de 25%, resultando no desconto da tabela baixa. Assim, o processo atual está sendo reduzido, o desconto aplicado na compra de energia, em 25%, conforme a tabela baixa. Então, na tabela baixa, nós temos as supridoras, CNE e CPFL paulista, no nível de A4, as ambas. O desconto anterior era de 56%, o desconto atual é de 37,33%. E na CPFL paulista, o desconto que era de 55,93% passou a 37,39%. Portanto, está sendo retirado cada vez mais o desconto. A compra de energia valeu 36,79% em relação ao processo anterior, contribuindo no RTA com 11,24%. A diminuição do desconto a partir desse reajuste correspondeu a um efeito de 12,43%. A diferença entre o efeito final e a redução do desconto deve ser alteração do custo do mix de energia. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com efeito de 92,82% da RTA, a variação deve ser somente alteração do valor da supridora. Com relação à parcela B, essa contribuiu para um aumento tarifário de 2,14%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 4,56%, subtraída do fator X de 0,36%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada procedimento no custo da composição com e sem tributos. O gráfico 2 e 3, o gráfico 3, o gráfico 3, com a composição com tributos, com tributos, sem tributos e com tributos, o 4. O custo da energia é 20,2%, custo da transmissão 12,1%, custo da distribuição 37,8%, encargos setoriais 6,14% e o custo de tributos ICMS mais confins corresponde a 39,3%. Com relação aos componentes financeiros, a tabela abaixo apresenta os componentes financeiros, que dá um valor total de R$ 1.777.182,53. A evolução da tarifa, com esse valor, no gráfico anterior apresentado pelo diretor Tiago, estava na faixa de R$ 400,00 e pouco, agora vai para R$ 480,00, basicamente. Portanto, mas mesmo assim, abaixo do IGPM de IPCA, e agora ele sobe, fica acima das suas supridoras, no caso do CPFL paulista. Com relação ao CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CRP, em relação à competência de abril de 2017 a março de 2018, será de R$ 147.252,46. Contemplo o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2015 e fevereiro de 2017. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no referido processo, voto pela emissão da resolução homologatória, conforme nota anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, a partir de 15 de abril de 2017, que encodou-se ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 45,71%, sendo 25,56% em média para os consumidores conectados na alta tensão, e de 61,44% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CRR-RP, pilha supridora, CPL, faulista e CNE, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do programa do ProInfa, e homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 147.252,46, a ser repassado pela Eletrobras, a CRR-RP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui eu só chamaria a atenção para o efeito da SERP, já foram três retiradas de descontos de 25%. Eu conversei ali rapidinho com o superintendente da SGT, a metodologia é feita em conjunto, essa nova metodologia deles com a SRM, e é provável que entre em audiência pública esse semestre ainda. Então, eu acho que a gente tem que eleger isso como uma das prioridades para evitar o movimento de dente de serra ou de bang-bang na tarifa. Você vê que ela passou a tarifa da supridora. Aí imagine que no ano que vem a gente abaixe novamente. Então, é importante ter um movimento mais suave nas tarifas. Eu concordo. Eu acho que é provável que abre ainda em primeiro mês, está pouco. Eu acho que tem que ser mais firme esse... Por quê? Ah, melhorou. Davi, porque isso é importante, porque quando nós discutimos essa mudança dessa política, uma das preocupações era exatamente essa regra de transição, para não impactar de maneira muito importante. Retiro um desconto e não coloco o outro no seu lugar. Então, realmente, o gente, o Davi está complementando que abriremos ainda, certamente, esse semestre. Portanto, possivelmente, mês que vem, em maio. Davi, mas aqui eu tenho uma dúvida que... Enfim, não sei se não compreendi corretamente. Coloca, por favor, a tabela do item 18, aquela que decompõe o IRT. Se eu bem compreendi, nós deliberamos no item anterior a revisão que vale lá desde 2016, mas, como foi esclarecido, evidentemente, não vai se fazer nenhum refaturamento. Mas é uma revisão que tem um aumento tarifário, em torno de 7%. Bem, aí, o financeiro dessa revisão, para recuperar esse período lá da competência 2016 até agora, ele é positivo. Portanto, é um financeiro positivo que entra. Mas o positivo que está entrando... O financeiro que está entrando aqui é negativo. Eu não entendi isso. Como é que... Como é que explica essa questão? Eu... Não, certamente. Fala, por favor, ali no microfone, que as pessoas acompanham o financeiro. Primeiro que você tem o financeiro. Você tem um financeiro aí que é negativo ainda da pós-regação de 2014. E, além disso, por mais que a revisão foi positiva, mas não foi aplicado os 25%. Então, tem uma questão desse financeiro aí. A gente pode dar mais uma olhada nele, mas tem 2 milhões ainda de 2014. Você está dizendo que o positivo do financeiro, em função do processamento da revisão tarifária com esse efeito retroativo, foi neutralizado e ainda tem um negativo pela saída dos 25% do desconto. É isso? E lá em... Lembra que em 2014 a gente postergou algum... Várias, não é? Não, em 2013. 15... Não, antes. Em 2012. Em 2012, ela foi postergada, eu acredito, por um ano. Então, tem um financeiro grande de 2012, que estava sendo dividido ainda, que a gente tinha até o segundo ciclo para bater. Pois é. Mas aí é a outra dúvida, porque tem um financeiro imenso que está saindo do ano anterior, 15%, 16%, a penúltima linha lá, de 35%. Porque esse é que está, de fato, impactando a tarifa de uma maneira muito significativa. O aumento, ele é, em grande medida, função da retirada do componente financeiro de 2015. É porque a tarifa que foi prorrogada tinha financeiro... De 20%. Positivo. É, tinha 20%. E aí você... Ele permaneceu com esse financeiro por mais um ano, e aí, na hora de devolver, ele tem que devolver o financeiro que recebeu a mais e a diferença ainda. Mas aí você está falando do financeiro desse ano. Não, a tarifa... O financeiro que sai da tarifa, porque ele tinha sido prorrogado, a tarifa foi prorrogada em 2016. E essa tarifa que tinha sido prorrogada, que foi fixada em 2015, ela tinha um componente financeiro. E a saída... Era um financeiro negativo. E agora ele está aumentando a tarifa. Era negativo de 20%. Era negativo de 20%. Ah, era negativo em 20%. Negativo em 20%. Ah, tá. Quer dizer, então, como ele permaneceu em função da prorrogação da tarifa por um ano, que, a rigor, não precisaria do financeiro, que ele teria... Ele ficou devolvendo mais do que precisava. E agora ele recupera. Agora é que está recompondo esse financeiro, que aí tem o efeito duplo da saída do financeiro e mais a devolução do período que, entre a revisão e esse reajuste, que, de alguma maneira, se cobrou mais do que deveria. Quer dizer, se descontou mais do que deveria, que ele era negativo. Por isso que desse 35%, esse 35% é o que mais impactou. Pode. Boa tarde. Eu queria só complementar essa questão dos financeiros com relação a 2015 e 2016, os dois processos, que o que aconteceu no processo de 2016 está relacionado à devolução daquele... da pós-tergação da primeira revisão. Então, esses 2 milhões, esses 22%, foram colocados no processo de 2016, que o diretor Tiago acabou de julgar. E esse financeiro que aparece agora no reajuste se refere à pós-tergação das tarifas que foram julgadas agora da revisão pelo período de um ano. Então, eles dois acumulados, mas o reajuste agora, totalizando de 15 até agora, dá o resultado de 35. Ah, você está dizendo que ele deveria... os dois movimentos conjugados. Ele deveria ter saído lá em 2016, como nós pós-tergamos, ele não saiu. Isso, esse foi o efeito que foi mais demorado para a gente terminar agora o processo. A gente foi empurrando e fazendo essa conta e vendo todo o efeito que teria. E foi feita uma parte no processo, que era o cálculo da parcela do processo de... de postergação da primeira revisão. E agora, no processo de reajuste, somente a parcela da nova tarifa atualizada após a revisão, e que não foi aplicada até agora. É porque... Eu entendi. É porque tem um efeito conjugado, porque a revisão que nós aprovamos, ela acabou não sendo colocada em prática. Todo o efeito financeiro da revisão não colocada na data foi repercutido aqui. Isso, e atualizado. Que é os 22, mas essa diferença de... 8,5. É de lá de janeiro, do ano passado até agora. Isso. É basicamente esses dois componentes que formam esse... 35. Obrigado. Então, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação Rural na região de São José do Rio Preto, a vigorar a partir de 15 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 45,71%, sendo de 25,56% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 61,44% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da cooperativa pela supridora CPFL Paulista e CNE. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e homologar o valor mensal de recurso da CDE, pouco mais de 147 mil reais, a ser repassado pela Eletrobras à cooperativa de moda a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 12ª reunião pública da diretoria. Uma boa tarde a todos.